Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje eu quero falar com vocês aqui do calcanhar de Aquiles da AMD que vem sendo desde que eu me conheço por gente, desde que eu abri a loja, desde que eu comecei a trabalhar com hardware que são os drivers da AMD. Eu quero mostrar algumas notícias aqui, alguns claims que a AMD está dando e vamos dar uma olhada e conversada sobre isso. Tem lados positivos, lados negativos aqui que eu quero comentar para vocês. Primeiramente eu quero comentar aqui que essa notícia até se não me engano foi indicada pelo Infortel Gamer Daniel desculpa, as últimas notícias eu não tenho dado o crédito para as pessoas que estão enviando você pode enviar a sua notícia lá no nosso Discord, discord.gg.chipart você pode, lá tem uma aba de sugerir notícia, você pode sugerir tua notícia, tá? Mas nós temos um problema que o jogo Forspoken não está rodando nas placas AMD RX 400 nem nas RX 400 nem 500 então se eu tenho uma RX 480 ou uma RX 580, tu não está conseguindo jogar o Forspoken, tá? Essa notícia aqui está no videocards, né? Mas a questão é a seguinte, né, cara? Será que isso é uma coisa boa ou ruim? Porque o jogo ao meu ver é tão ruim que talvez a AMD está querendo proteger você de jogar esse coquetel molotov de churume, né, cara? Então talvez seja a AMD, na verdade, protegendo você, Gamer, né? Talvez seja a AMD protegendo você, tá? Eu achei estranho porque eu vi até algumas pessoas jogando lá no nosso Discord com a GTX 1060, que seria a concorrente da 580, né? E rodaram super tranquilo a demo do Forspoken até antes mesmo do lançamento, né, cara? E aí a gente entra naquela discussão de que quem tem os melhores drivers, né? NVIDIA ou AMD Eu acho que pra quem segue o canal e pra quem já acompanha o mercado de computadores há um certo tempo já sabe a conclusão disso tudo, tá? Mas eu quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui que a AMD tem falado, né? A AMD aqui falou que tá chegando aí, logo, logo tá chegando uma atualização de drivers deles porque eles estão há mais de dois meses sem lançar nenhum driver pras RX 6000, né? E aqui tem o Frank Azor aqui da AMD falando que, ó, nas próximas duas semanas vai sair um driver aí pras AMD 6000, cara E aí eu fico pensando assim, cara, como que a AMD fica mais de dois meses sem lançar um driver pras RX 6000 que foi uma série que, ao meu ver, lembra quando eu fiz uma análise aqui, ó? Eu fiz uma análise falando das melhores placas, né? Custo por frame, custo-benefício Cara, e eu recebo as placas da NVIDIA e eu falei, cara, eu vou dar a vitória da geração passada a geração 6000 aqui, eu vou dar a vitória pra AMD Por quê? Porque a AMD conseguiu, queimou a minha língua Eu particularmente não imaginava que a AMD ia sair da série 5000 pra 6000 e conseguir igualar o desempenho com as RTX 3000 que tinham no mercado, né? E eles conseguiram fazer isso, cara As RX 6000 aqui, a nossa tabela tá aqui pra não deixar eu mentir 6950, 191 frames, conta aqui, ó 3093, 194 Cara, eles conseguiram chegar muito próximo, ganhar em alguns casos, perder em outros Mas eles conseguiram igualar de igual pra igual o desempenho que tinha nas RTX 3000 Era algo que eu particularmente não esperava Porque nas RX 5000, o desempenho deles estava bem abaixo da NVIDIA, né, cara? E eles conseguiram igualar E eu falei, cara, a AMD precisa fazer isso Precisa igualar o desempenho, precisa ter um custo por frame legal Precisa igualar tudo isso, precisa ter drivers pra fazer com que a briga fique melhor E é aquela coisa que eu já falei pra vocês Eu sou do time verde, apesar... Eu tô com a camiseta de quem hoje? Eu tô com a camiseta de NVIDIA hoje Eu sou do time verde, eu uso pra trabalhar, eu uso Shadowplay, eu uso GeForce Experience Tenho ferramentas na NVIDIA hoje que não me deixam largar mais a NVIDIA, tá ligado? Mas a gente precisa torcer contra aquilo que a gente gosta Porque nós torcendo contra aquilo que a gente gosta Faz com que a AMD corra atrás E daqui a pouco iguale um pouco o desempenho, drivers, softwares, não sei o que lá E aí a gente vai ter mais concorrência no mercado Tendo mais concorrência, a NVIDIA, que sei lá, a empresa que tu escolheu A AMD, a empresa que tu escolheu Daqui a pouco vai ter que baixar o preço do produto pra se manter competitivo no mercado Essa concorrência faz com que nós tenhamos ali uma briga melhor E nós tenhamos produtos com custo-benefício mais interessante pra nós, tá cara? Então a AMD chegou e falou que vai ter drivers aí Assim, daqui a 15 dias sai algum driver pra vocês que estão penando quanto a isso E eu vou mostrar o quanto isso é importante Talvez não ter um driver Muitos de vocês talvez pensem assim Ah, mas só não teve driver, né? Que problema que tem isso? Tem bastante problema nisso, né? E aqui embaixo a AMD veio com uma tela Onde eles mostram aqui Que eles estão liderando os testes Que eles estão liderando um monte de coisa Eles botaram aqui, ó Quantos lançamentos anuais a AMD teve, né? Eu achei conveniente que eles utilizaram os dados de 2021 E não de 2022, né? Que foi o ano passado Eles já tem os dados de 2022 Mas eu tenho aqui os dados de 2022 pra vocês, tá? Então eles colocaram os dados de 2021 aqui Falou que a AMD lançou 26 drivers E a Nvidia só lançou 20 Então a AMD é melhor por causa disso, né? Tem um problema isso aqui Esses números são a matemática freestyle, tá? A AMD, a Nvidia, a Intel Todas as empresas utilizam essa matemática freestyle O pessoal manipula os números Pra fazer com que eles pareçam ser melhores Do que eles realmente são Não tô só botando a AMD aqui no meio Todas as fabricantes fazem isso Lembra da Intel Optane Que deixava os seus jogos mais rápidos? É, eu também lembro, tá? Então eles estão falando aqui Estão botando os dados de 2021 Não entendi o porquê 2021 Poderia ser de 2022 Mas tudo bem, tá? Estão botando aqui que os drivers deles São o primeiro driver Que é unificado, database Que é entre mobile, desktop e game E quantos desses drivers a Nvidia tem? Nenhum Né? É a mesma coisa que falar assim O nosso logotipo é vermelho Quantos logotipos vermelhos a Nvidia tem? Nenhum Sabe, é comparar bananas com batatas Né? Mas ok Semântica freestyle, matemática freestyle Isso é normal Isso é normal Todos os fabricantes usam Estou aqui botando a AMD Porque a bola da vez aqui é eles, né? E aqui eles estão falando que Eles fazem o volume de testes deles, né? Eles fizeram aqui 6 mil testes automatizados Enquanto a Nvidia fez 4.500 testes automatizados só Particularmente não sei qual é a semântica freestyle Por trás desses números aqui Né? Não sei se a Nvidia daqui a pouco testa Faz testes manuais em vez de automatizados Então por isso daqui a pouco é menos E novamente Se eu pegar aqui Se a Nvidia fizesse essa tabela Com certeza ia estar números diferentes aqui Mas novamente Eu só estou botando esses números na tela Para vocês ficarem ligados Os fabricantes gostam de fazer isso Mesmo estando há dois meses sem lançar um driver Eles conseguem fazer uma apresentaçãozinha no PowerPoint Falando, mas nós somos melhores Mas nós somos menos piores do que a concorrência Entendeu? E aí abre a questão que eu quero botar aqui para vocês Os números que saíram em 2021 e 2022, tá? Agora aqui vem a semântica freestyle do lado da Nvidia, tá? O Sean Pellethier mandou aqui Quem está pedindo sobre drivers Aqui estão os drivers, tá? Então aqui nós temos o lado da Nvidia O lado da AMD e o lado da Intel Gostei que ele colocou também o lado da Intel Então tem aqui o Windows Hardware Quality Não sei o que é lá Que é drivers certificados Esse WHQL é quando o driver passou pelo Windows E a Microsoft falou Cara, isso aí funciona no driver, tá? Então são drivers que são suportados pelo Windows Foram testados, passaram no rigoroso Atendimento de hardware Entre sistema operacional e hardware da Microsoft Isso aqui geralmente é uma camada extra de segurança Uma camada extra de estabilidade para o seu driver, tá? É por isso que tem esse WHQL aqui, tá? Então a Nvidia lançou aqui 20 desses drivers em 2021 A AMD lançou apenas 5, tá? E aqui beta drivers A Nvidia não lançou nenhum Porque a Nvidia não lança beta drivers E a AMD lançou 24, né? Então daqui a pouco aqui que está aquela parada A AMD lançou mais drivers Mas drivers beta são drivers bons? Eu particularmente já fiz live streams aqui Testando placas de vídeo da AMD ao vivo Onde a gente instalou o driver beta Que era o driver mais novo E não ficou legal A gente teve que voltar para o driver anterior Então tipo, eu particularmente odeio essa questão, tá? Eu prefiro muito mais a Nvidia Que a Nvidia faz drivers para imbecis Tu entra no site deles E só tem uma única opção É essa opção que tu tem que instalar Acabou Para de encher meu saco Tu entra no site da AMD e tem Tem a versão normal Tem a versão beta 1 Tem a versão beta 2 Tem a versão não sei o que lá Me parece que adiciona uma camada extra De daqui a pouco levar a pessoa para o lugar errado, tá? Então Mas não sei, cara Talvez seja a minha opinião Por ter testado 50 vezes mais placas da Nvidia Do que placas da AMD Aguardo os teus comentários aqui embaixo São super importantes, tá? E a Intel que lançou drivers Mas tanto faz E aqui em 2022 Aqui apareceu quantos jogos foram suportados, tá? No dia do lançamento O jogo, assim Tem muitos jogos que lançam E precisa ter um driver Porque senão ele não funciona Funciona meio esquisito A Nvidia fez isso com 75 jogos em 2021 A AMD fez isso em 37 Me parece que tu comprar uma placa Para funcionar no dia do lançamento Do teu jogo TripAway Que tu pagou 350 reais Me parece uma boa opção Mas aí eu deixo para vocês aí de casa Tirarem as suas próprias conclusões, tá? Já em 2022 A Nvidia lançou 18 drivers certificados Pela Microsoft Enquanto a AMD lançou apenas 6, tá? Mas a AMD pode falar Eu lancei mais drivers Sim, porque lançaram 19 beta E 6 normais Então lançaram 27 drivers Lançaram mais drivers que a AMD, tá? Do que a Nvidia, né? Mas aí que tá Pergunto a vocês Lançar drivers beta é bom ou não? Eu particularmente Já fiz live stream aqui Mais do que uma Mais do que duas Onde a gente fez testes aqui Testando a AMD E às vezes a gente tem que voltar o driver E eu acho isso Um pé no saco Eu acho isso na verdade muito ruim Me dá Qual que é o driver que eu tenho que usar? Me dá esse E deixa escondida a opção de driver beta De qualquer outra porcaria, tá ligado? Pelo menos é a minha opinião sobre isso, tá? E aqui os jogos suportados no ano passado Que foram lançados E já tem driver Já estão funcionando Já foram certificados Junto com a Microsoft Já foi certificado pela Nvidia 69 jogos Nice Contra 29 da AMD Então, novamente É só pra deixar pra vocês bem claro Que Talvez nenhum desses números Esteja correto, tá? Talvez nenhum desses números Esteja correto Mas o que eu tô falando é Existe uma semântica Freestyle Às vezes matemática Entre os fabricantes Eu quero que vocês me digam, cara Pelo menos o meu GeForce Experience Nos últimos anos Tem atualizado Mais de uma vez por mês Os drivers aqui em casa Não sei Aí na casa de vocês como é que tá Mas eu deixo o GeForce Experience Sempre fazendo download automático Dos drivers, tá pessoal? Eu gostaria muito de saber A opinião de vocês sobre isso, cara Porque eu vejo que a AMD Precisa investir em drivers, cara E no momento que a AMD Vem aqui E deixa toda essa galera, cara Milhares e milhares de pessoas Centenas de milhares de pessoas Sem um driver Para as RTX 6.000 O pessoal falou assim Não, mas eles estão focando Nas RTX 7.000 Cara, tu imagina agora Se a Nvidia fizesse o mesmo Se a Nvidia lançasse os drivers Somente para as RTX 4.000 E falasse Não, a 3.080 TI Que tu pagou 6.000 7.000 Ah, não Isso aí daqui a dois meses Vem driver Imagina lançou Hogwarts Legacy Lançou o Forest Poker No jogo do ano E tu não poder jogar Porque não tem um driver Né? Então me parece um pouco De descaso Por parte da AMD Se eles tem um driver unificado Ou essas palavras Lindas e maravilhosas Eles deveriam sim Atualizar esses drivers E manter um suporte Grande nisso A AMD não vai conseguir Igualar novamente A Nvidia Se eles não Se igualar Só em poder bruto De processamento Igualar apenas Em desempenho bruto De placa de vídeo Isso pra mim Não significa mais nada Nós chegamos Aquele ponto Onde a gente não compra Mais placa de vídeo Por desempenho bruto Mas sim pelas tecnologias Agregadas E pela estabilidade Que tem Na placa de vídeo E nos drivers Os drivers Os softwares São extremamente importantes Novamente Eu torço pra AMD Eu torço pela AMD Fazer drivers melhores Lançar softwares melhores Pra fazer com que A Nvidia Tenha que ser forçada A baixar os preços Dela Só que isso não vai acontecer Com esse tipo de descaso Que está acontecendo Nesse momento Gostaria muito de saber Eu acho que dá pra rolar Uma discussão muito boa Sobre isso Deixa os comentários Aqui embaixo A gente pode fazer Daqui a pouco Uma próxima live stream Comentando sobre isso Pegando feedback Ao vivo De vocês aí de casa Mas deixa o feedback Aqui embaixo Já teve algum jogo Tanto do lado verde Quanto do lado vermelho Ou até do lado azul Que tu testou E não conseguiu rodar No dia 1 Porque não tinha algum driver Ou algo do tipo Por favor comentem Aqui embaixo Que a gente vai levar Essa discussão A frente Se gostou desse vídeo Deixa o seu like Deixa o seu comentário Que é extremamente importante Aciona o sininho Para não perder nenhum dos vídeos Eu vou indo nessa Grande abraço Valeu e tchau tchau